Se você não deve banco, você tem um CPF. E mesmo que você não deva o banco, isso é uma bênção. Porque se você tiver um nome bom, a gente consegue pegar um dinheiro pra pagar o agiota. A gente consegue pegar um dinheiro pra pagar o condomínio. A gente consegue pegar um dinheiro pra pagar sua mãe, que você tá devendo há três anos e não paga. Então, se seu nome, se você não deve pra banco, isso é mais além do que um motivo pra você monitorar o seu nome no SPC e no Serasa a partir de agora. Porque que bom que você não deve banco, que bom. Que bom entre aças, porque dever pra agiota é pior que dever pra banco. Na verdade, eu nem sei qual é o dos dois que é pior. Os dois são ruins. Então, se você não deve pra banco, melhor ainda. Mais um motivo pra você cuidar do SPC e Serasa. Se você deve loja, crediário, financeira, eles também usam os órgãos de crédito. Mas o que é bom? Algumas financeiras usam só o SPC. Então, você pode ter um score bom no Serasa e numa situação específica conseguir algum financiamento pra pagar uma outra dívida. Então, cuidar do seu score, cuidar do Serasa é a coisa mais importante dessa jornada. Então, todo mês a partir de agora você tem que consultar. É um segredinho das finanças, que é você consultar sempre seu nome. Sempre, sempre, sempre. Tá de olho ali pra ver se alguém tá te debitando indevidamente ou tá te cobrando um valor muito acima do que era pra ser cobrado. Como é que eu sei que eu engordei ou emagreci? Tem dois jeitos. Ou eu subo na balança ou eu vejo nas roupas. Se a roupa tá mais apertada é porque eu engordei a mesma roupa, né? Se eu subi na balança e aumentou, qual que é a balança do nome limpo, do nome sujo? Serasa e SPC. Serasa e SPC.